Bom dia, bom dia a todos. Estamos começando mais um IBERC Lives. Hoje o tema vai ser exatamente responsabilidade civil por acidente com óleo. Iremos receber a associada do IBERC, Ingrid Zanella, para conversar com a gente sobre esse tema. Um tema extremamente diferente, mas atual. Lembrando que no ano passado nós tivemos aí uma das maiores tragédias ecológicas brasileiras no litoral brasileiro, em agosto do ano passado, com vazamento de óleo que tivemos e que afetou boa parte do litoral do Nordeste. Então eu já vou aqui chamar a Ingrid Zanella para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Já estou aqui convidando a Ingrid Zanella e o nosso... Bom dia, Ingrid. Tudo bom? Bom dia, Vitor. Felicidade de estar aqui com você, conversando sobre um tema tão caro para nós brasileiros, né? Sim, a alegria é nossa, na verdade, Ingrid. Então, antes de mais nada, eu começo já agradecendo em nome do IBERC e do presidente Nelson Roosevelt, que já está aqui nos acompanhando. Nelson hoje acordou cedo e em meu nome também. Vai ser um prazer conversar com você sobre um tema que, ao mesmo tempo, é tão diferente, mas é tão urgente, né? Tão necessário de ser tratado e abordado. Então, acho que vai ser uma manhã muito rica para todos e a gente vai ter a oportunidade de aprender bastante com você a respeito dessa temática. Antes de começar, então, Ingrid, eu vou, na verdade, apesar de você dispensar apresentações, eu vou aqui rapidamente falar um pouquinho do currículo da Ingrid Zanella. Ela é doutora em Direito pela UFPE, professora adjunta também da UFPE e da Faculdade Damas, vice-presidente do OAB de... e acho que a Ingrid saiu. Vou tentar chamar a Ingrid aqui novamente. Bom, a Ingrid não aparece aqui para mim, mas daqui a pouco ela deve voltar, deve ser algum problema com a conexão. Enquanto isso, eu continuo aqui apresentando a Ingrid, que assim, quando ela entrar, a gente já entra direto no tema, nas perguntas. Então, ela é vice-presidente do OAB de Pernambuco, presidente da Comissão de Direito Marítimo também da OAB, sócia titulada do Escritório Queiroz Cavalcante e, em face da sua atuação na área do Direito Marítimo Ambiental, foi agraciada como oficial da Ordem do Mérito Naval e amiga da Marinha pela Marinha do Brasil. Deixa eu ver se eu consigo aqui, novamente, adicionar a Ingrid. Já chamei a Ingrid. Vamos ver se ela consegue entrar para que a gente inicie... a nossa conversa. Oi, Ingrid, voltamos. Oi, Vitor. Desculpa, não sei o que aconteceu. A conexão caiu, de repente, eu saí da tela. Ingrid, não precisa se desculpar. Aqui a gente está acostumado, a internet é assim mesmo. A live é bem informal e acontecem essas interrupções. Faz parte aqui do processo, tá? Esse mundo tecnológico, a gente, às vezes, ainda é surpreendido. Mas vamos em frente. Eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando com você. Agradecer o convite do nosso presidente, o Nelson Rosenwald, que é um querido amigo, um mestre, o nosso professor. É uma inspiração para os estudos de responsabilidade civil e está comandando um instituto extremamente relevante para as pesquisas afetas à responsabilidade civil. Eu acho que, depois que o instituto foi montado, nunca tivemos tantas publicações tão relevantes e atuais envolvendo a responsabilidade civil, que é um tema extremamente relevante para o direito. E quando a gente fala sobre responsabilidade civil por incidentes, por acidentes com óleo, isso é um tema muito caro para o Brasil, porque nós não temos, nem internacionalmente, nem nacionalmente, um sistema de compensação para esses danos. Então, você veja, nós tivemos recentemente um caso aqui, em 2019, que tomou dois terços do Nordeste, eu acredito, nove estados do Nordeste e dois estados do Sudeste, ou seja, grande parte do Brasil foi atingido por esse acidente, e nós não tivemos nenhuma fonte de compensação internacional. Então, eu acredito que na nossa conversa de hoje a gente vai poder debater sobre a responsabilidade civil envolvendo, inclusive, atores e fundos internacionais. Inclusive, como um apelo para o Brasil assinar alguns tratados, trazendo mais segurança para essa exploração. Então, minha fala inicial é de agradecimento, um tema... Eu atuei no Comitê de Emergência aqui do Estado de Pernambuco nesse acidente com óleo, sei como nós sofremos internamente, enquanto Estado, enquanto país, com o que aconteceu. Até agora, não sabemos quais foram os navios, ou o navio responsável. Então, ao longo da conversa, entortando também, a gente identificar possíveis responsáveis. A gente tem navio, tem um armador, tem um país de bandeira, tem um país de costeiro. Então, possíveis responsáveis pela responsabilidade civil. Inclusive, Estados soberanos. Porque muito se cogita que o óleo veio da Venezuela. Então, não quer dizer que seja um navio venezuelano que estivesse transportando o óleo bruto. Mas o óleo, as características do óleo, são óleos típicos da Venezuela. Não se confundem, tecnicamente, com o óleo produzido ou explorado no Brasil. Ingrid, antes da gente entrar e você contextualizar o acidente de óleo e todas as suas peculiaridades, que eu acho que para o nosso público hoje, nossos seguidores, isso vai ser importante. Eu tenho uma pergunta. O que te chamou a atenção para você se especializar em direito marítimo, especialmente direito marítimo ambiental? É uma área que foge um pouquinho, talvez, das formações tradicionais. E aí, eu acho que os nossos seguidores, eles podem ter uma curiosidade de saber por que você se interessou pelo tema e como que você foi se especializar, né? Onde que você foi procurar se especializar nessa temática? Essa pergunta é uma pergunta que eu até me... Gosto muito de responder. Quando eu estava na graduação em direito, eu não sei se aconteceu com você, eu estava um pouco perdida. A gente estuda diversos ramos do direito, a gente tem diversas oportunidades enquanto estudiosos do direito. A gente pode ser professor, pode ser advogado, pode fazer concurso público, ser pesquisador. Então, eu estava um pouco confusa. E no meio do meu curso, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam embarcadas por temporada. Então, eu fiquei amiga de algumas dessas pessoas e fui convidada para ser chefe de contabilidade de um navio de cruzeiro. Eu estava no segundo ano do curso de direito na universidade. Entrando no navio, eu descobri que o navio era uma cidade. Ele é um prolongamento do estado que consegue a sua nacionalidade. Então, a gente tem andares, decks, a gente tem regras específicas de contrato de trabalho, custos específicos, bandeira, nacionalidade. Navio atracado no porto, ele pode algumas coisas. Quando ele sai, começa a navegar, ele já fica restrito ou pode mais porque ele segue a legislação da bandeira se estiver em alto mar. Então, eu fiquei completamente apaixonada pelo universo marítimo. E como eu estava um pouco perdida com quantidade de disciplinas, hipóteses que podemos seguir, eu decidi naquele momento, no meio do curso do direito, que eu ia me especializar em direito marítimo. Só que nós não tínhamos, imagina, agora não temos, imagina mais de 10 anos atrás, não vou dar anos com detalhes para vocês não descobrirem a minha idade, mas, imagina, uma década atrás, não tínhamos curso nenhum de direito marítimo, não tínhamos a disciplina na universidade. Hoje, eu sou professora na Federal da Disciplina porque eu instituí a disciplina, criei. Então, eu comecei a ajudar só. Eu não tive especialização, não tenho especialização em direito marítimo. Todas as minhas pesquisas foram de forma autônoma. Eu identificava as normas, estudava resoluções, pegava livros, livros de fora e comecei a me especializar na demanda. Quando eu me formei em direito, eu decidi pesquisar direito marítimo. Então, eu entrei no mestrado na Universidade Federal, fiz a seleção com a obrigação de estudar os princípios constitucionais dentro do direito marítimo e foi objeto do meu primeiro livro, que é o Direito Constitucional Marítimo, de 2011, eu acredito, o livro. Então, foi o meu primeiro estudo vinculado à área dentro de uma academia. E deu a sorte, né? Sorte é uma comunhão de fatores, de um navio ficar apreendido no porto. Assim que eu tirei meu AB, assim que eu entrei no mestrado, não tinham advogados conhecidos. Como esse navio era um dos navios que eu tinha conhecimento com o armador, ele me ligou pedindo a indicação de um advogado e eu me apresentei como advogado especialista na área de direito marítimo. Eu tinha três meses de formada, para você ter uma ideia. Nunca tinha tido uma causa de direito marítimo, mas estudava a matéria. Consegui fazer o mandato de segurança, consegui liberar o navio e, no outro dia, é o Diário de Pernambuco, que é o Jornal do Comércio, que são os jornais de maior circulação no meu estado, no estado de Pernambuco, divulgaram a matéria falando que a advogada Ingrid Zanella, especialista em direito marítimo, tinha liberado a embarcação me explicando a abusividade da norma de apreensão. Então, naquele momento, depois de três meses de formada, eu me vi apresentada para a sociedade como advogada especialista em direito marítimo e montei meu escritório naquele mesmo semestre. Então, a história foi muito interessante, porque foi uma comunhão de fatores a meu favor, mas a verdade é que, quando as oportunidades aconteceram, eu estava já bem aprofundada na matéria e soube fazer a ação com o zelo necessário para dar início. Então, eu fui apresentada como advogada especialista na matéria sem nunca ter feito um curso de especialização em direito marítimo, até hoje. Obviamente, depois de vários anos de advocacia, eu já fui para Malta, aqui lá temos o Instituto de Direito Marítimo vinculado a NIMO, fica em Londres. Então, fiz alguns cursos menores para ter essa expertise mais internacional também vinculada à matéria. Mas foi interessante porque foi como tinha que ser, Vitor, tinha que ser, deu certo e montei um escritório, o escritório basicamente começou durante anos fazendo isso, e você sabe que um cliente indica o outro, um navio internacional indica o outro, indica um segurador, e hoje somos especialistas há mais de uma década em direito marítimo, portuário e ambiental. Ingrid, acho que eu vou até repisar o que já foi dito aqui nos comentários, que relato incrível. Obrigado, adorei saber desse relato. Eu sabia que vinha uma boa história se eu começasse com essa pergunta. Mas agora vamos focar um pouco no nosso tema e eu queria que você contextualizasse para os seguidores o que seria um acidente com óleo, quais são as suas peculiaridades, como que a gente pode contextualizar aqui para quem está nos ouvindo e assistindo agora, o que vem a ser um acidente com óleo. Perfeito. Nós passamos, nós temos em diversos acidentes e incidentes marítimos a poluição por óleo. A poluição marítima, ela se divide em algumas fontes, de acordo com a Comissão das Nações Unidas sobre Direito do Mato, Brasil é parte, fonte por alijamento, que é o despejo de resíduos, do água de lastro, fundo de marinhos, poluição atmosférica e temos a poluição por armamento de óleo, que é uma poluição prevista na Lei de Crimes Ambientais no Brasil, artigo 54, se aplica perfeitamente. Temos a Lei de Óleo 9966 de 2000, que trouxe grande parte dessas convenções internacionais, que somos parte, para o ordenamento jurídico brasileiro. Mas nós temos uma poluição marítima por fontes marítimas. Isso é importante mencionar, Vitor, porque 82% da poluição marítima advém de fontes da terra, não advém do navio, advém do despejo deliberado de resíduos nas cidades de Almar, sem qualquer tipo de tratamento, que inclusive é vedado pela nossa legislação brasileira. Mas a poluição por óleo que nós conseguimos presenciar em 2019, eu acredito que chamou muita atenção do Brasil por alguns fatores. Um, nós não conseguimos até o momento identificar qual foi o navio poluidor. Qual tipo de navio poluiu grande parte do nosso país? 11 estados do Brasil foram atingidos com manchas órfas. O Pernambuco, recentemente, mês passado, teve novas manchas reaparecendo. Então, nós não sabemos a fonte, nós não sabemos o navio poluidor, e sabemos apenas as características do óleo. O óleo consegue acabar, basicamente, com a poluição, com a oxigenação das nossas águas. Então, ele mata por sufocamento, grande parte dos animais, grande parte dos recursos vivos que temos nos nossos mares. E ele chega à nossa costa, carregando toda essa poluição, que foi o que aconteceu aqui. Quando a gente fala sobre fontes de poluição, é importante a gente saber que, como é uma atividade poluidora, nós temos, no âmbito internacional e no âmbito nacional, diversas normas de prevenção. A lei do óleo, a política nacional do meio ambiente, resoluções do CONAMA, 237, 298, trazem normas de prevenção. E, no âmbito internacional, nós temos convenções extremamente relevantes sobre a matéria. Temos a Convenção de Responsabilidade Civil, de 1969 e de 1992. O Brasil, ele só é parte da Convenção de 1969, não é parte da Convenção de 1992. E a gente pode abordar por quê? Porque esse é um tema, inclusive, relacionado à responsabilidade civil por acidentes ambientais. E temos a Convenção de Busca, Resposta e Cooperação, que nós somos parte que traz as maiores e as melhores formas de contenção e prevenção por darmamento de óleo. Por exemplo, todo porto, toda instalação portuária tem que ter um plano de emergência individual para acidentes. Todo complexo portuário tem que ter um plano de área, quando existe mais de uma instalação, que pode ser equiparado a um plano regional de contenção por óleo. E temos o Plano Nacional de Contingência, que chamou muita atenção do nosso país, porque quando os planos iniciais, nem o plano emergencial, nem o plano de contingência, são suficientes, quando o acidente ou incidente, ele é de significância nacional, e, entre aspas, quando nós não sabemos quem foi o poluidor, como no caso de 2019. Esse caso de 2019, Vitor, ele foi um caso que chamou muita atenção, mas nós temos diversos acidentes pequenos, ou incidentes, se for um ato de poluição, que nós não sequer tomamos conhecimento. O Brasil está no décimo ranking de países exploradores de petróleo. Então, nós temos incidentes com transbordo de carga, operação chip-to-chip, temos acidentes com naufrágio, que haverá um derramamento ou vazamento de óleo, que sequer chegam aos nossos conhecimentos. Então, esse fato de 2019 foi muito importante, foi trágico e importante, porque chamou a atenção do país inteiro para formas de proteção e prevenção, contenção pelo acidente, que nós não tivemos condição de responder a contento, para o âmbito internacional e para formas de compensação, que eu acredito, toda vez que nós nos deparamos para estudar responsabilidade civil, se quem a gente vai buscar não tiver condições de reparar, de compensar, de ressarcir, tudo fica em vão. Não é verdade? A gente tem que saber, nos principais temas de responsabilidade civil, quem buscar para reparar o dano do nosso país. Essa é a grande pergunta. Se você vai processar uma pessoa que não tem condições, que não tem fundos, que fraudou, ou que fugiu, às vezes é inócuo a responsabilidade civil por dano, já que o dano não poderá ser compensado. Então, é uma tênue contextualização da importância de se debater o acidente de 2019. Acho que, como você disse bem, o acidente de 2019, de agosto de 2019, chamou a atenção por uma série de motivos, mas, entre eles, os impactos no turismo, os impactos na degradação da vida marinha, e, entre eles, a grande omissão, na verdade, ou inércia do Estado brasileiro em dar uma resposta rápida e efetiva à tragédia que aconteceu de uma magnitude muito grande e acabou com diversas praias no Nordeste sendo afetadas. Você mesmo já comentou que, até hoje, o Brasil sofre com essas manchas de óleo, vira e mexe, a gente vê nos telejornais o reaparecimento dessas manchas em virtude do movimento das marés, mas, a partir da tragédia, uma vez que ela já tinha sido constatada, verificada, o Brasil, ele utilizou adequadamente, tempestivamente, os planos de contenção? Ou seja, qual foi o papel do Estado brasileiro, uma vez já verificado desse grave acidente, essa tragédia, na verdade, qual foi o papel do Estado brasileiro numa resposta rápida e efetiva a esse incidente? Perfeito. Nós somos signatários da Convenção que estabelece as formas de prevenção e controle da poluição. Isso fez com que o nosso ordenamento jurídico interno trabalhasse com três níveis de planos de contenção, como eu mencionei. Instalação portuária tem o seu plano individual, quando existe um complexo portuário, existe um plano estadual, que é o plano diária, e quando é um acidente de significância nacional, de acordo com o plano nacional de contingência, deveramos atender, então, o acidente através de um âmbito nacional. O plano nacional de contingência, ele deve utilizar os recursos do plano emergencial individual e do plano diária, até porque nós precisamos ter recursos como os boias de contenção, equipamento, lancha, diversos dispersantes, temos que ter esse equipamento disponível quando existir um acidente. Acontece que, no Brasil, nós somos signatários de tratados, mas nem sempre as obrigações estabelecidas em tratados são atendidas em nossa lei interna ou fiscalizada pelos órgãos competentes. Grande parte dos estados, Vitor, onde o acidente aconteceu, não possuía o plano diária, que é obrigatório por lei e deve ser, inclusive, fiscalizado pelo órgão ambiental licenciador. E o plano nacional de contingência, ele foi acionado muito tardiamente, apenas em outubro de 2019, a sociedade teve conhecimento que tinha se formado um grupo de avaliação e acompanhamento para identificar o impacto daquele acidente. bem, se os órgãos públicos estavam ou não agindo anterior a isso, nós não temos como ter conhecimento porque isso só foi publicizado em outubro de 2019, um ou dois meses depois, um mês depois, se eu não estiver enganada, das primeiras manchas terem acontecido. Então, de fato, nós ficamos órfãos de um atendimento do Estado como um todo para esse cenário de urgência. não só por uma inércia, até pelo próprio fato do desconhecimento do que fazer. Nós não somos um país preparado para lidar com desastres e todos os incidentes que nós passamos, não só os marítimos nos provam isso. Brumadinho está aí, Mariana está aí, Wólio está aí, nós não somos um país com o preparo para lidar com desastres. É, por diversos fatores, até porque nós não somos um país que comumente eles acontecem. Situação que, infelizmente, está mudando. Então, nós não tivemos uma resposta a contento. Seja por uma incapacidade de saber do que o óleo se tratava, como é que ele viria, nós fazíamos sobrevôos aqui no Estado para tentar identificar as manchas antes que elas chegassem à costa. Às vezes, conseguíamos se a maré estivesse baixa porque o óleo já estava navegando um pouco abaixo do nível de mar. Então, às vezes, a gente nem conseguia identificar onde a mancha de óleo estava. Mas, o grupo de avaliação e acompanhamento foi acionado tardiamente. Nós deveríamos ter um acompanhamento mais forte do Estado, entre federativos, da União da União para esse acidente porque ele era de significância nacional por várias razões. Uma, nós não sabemos de onde ele vem. Até hoje, nós não sabemos se é uma mancha que está flutuando em alto mar e vai chegar aqui, se for um navio naufragado que está contento liberando o óleo do fundo do mar. nós não sabemos ainda qual foi a operação que deu aso a esse incidente com óleo. Mas, nós não tivemos uma resposta rápida. E é importante a gente falar que, de acordo com o decreto de 2013 que regulamenta o Plano Nacional de Contingência, todos os custos até que se saiba quem foi o poluidor devem ser arcados pelo governo federal. Isso está estabelecido lá. Isso não quer dizer que os outros entes ficam desencubitos do seu dever de agir. porque a responsabilidade pela prevenção ambiental é solidária, ela é compartilhada conforme, inclusive, previsão em nossa Constituição Federal. Então, todos os entes, Estado e município, também têm um dever e têm um dever de, até hoje, monitorar, conternar, tentar trazer normas de prevenção e ações de controle, inclusive, para a situação que a dos pescadores teve um decreto, inclusive, para que os pescadores recebessem a quantia de período defesa de forma antecipada por um período, por um período, né? Mas, e é importante a gente mencionar que, quando a gente fala sobre a responsabilidade ambiental, não agir é igual a poluir, né? Então, não controlar, não prevenir, né? Não conseguir estancar o dano ao meio ambiente é igual a ser o poluidor. Então, a omissão do Estado colocou ele em um papel de poluidor, né? Isso com base em nossas próprias normas internas. Ingrid, o decreto 9966, ele também estabelece o grupo de acompanhamento e avaliação, correto? Esse grupo é composto pela Marinha, Ibama e a ANP. Qual que é o papel desses três, né? Vamos dizer, órgãos, né? A Marinha, o Ibama e a ANP, exatamente para acionar o plano nacional de contingenciamento. Ou seja, eles têm autonomia para acionamento, eles dependem da autoridade maior como presidente, enfim, qual que é o papel desse grupo para o acionamento do plano de contenção? O grupo de avaliação, ele, inicialmente, ele tem um condão de identificar se o acidente, ele é de significância nacional. Se vai ser necessário acionar diversos estados para trabalharem juntos ou se basta o plano diário e o plano emergencial individual de cada instalação portuária. Então, o primeiro trabalho do grupo é a identificação da significância do acidente. Isso aconteceu, daí o acidente foi considerado de significância nacional, atingiu 11 estados do Brasil, chegou no Sudeste, o Nordeste foi um estado mais afetado, obviamente, mas chegou em outros estados e é óbvio que o acidente foi de significância nacional, inclusive, porque o próprio decreto 2013 estabelece que quando nós não sabemos a fonte daquele acidente, ele deve ser tratado como de significância nacional. O que nós não sabemos? Olha, quando a gente está diante de um acidente, de um naufrágio, de uma embarcação, entre uma área portuária, por exemplo, nós sabemos o que fazer se nós tivermos o plano emergencial individual. por exemplo, nós sabemos para onde está indo a corrente marítima, então, vamos colocar as boias de contenção no sentido da corrente, nós fazemos um cerco ao redor do navio, para que o óleo não consiga se dissipar e ser levado, inclusive, para outras áreas, unidades de conservação, áreas de proteção ambiental, áreas mais sensíveis, berço de rio, onde é muito pior a poluição por óleo, então, nós sabemos o que fazer quando a origem é conhecida e se nós tivermos o plano elaborado e aprovado pelo órgão ambiental licenciador, que é o órgão competente de acordo com a lei. Mas se nós não sabemos de onde está vindo a poluição, nós sequer sabemos onde colocar a boia de contenção. Então, qual foi a alguma medida que os estados fizeram? Colocar a boia de contenção para o óleo não chegar na nossa costa, porque nós não sabíamos de onde ele estava vindo. Nós tínhamos que sobrevoar para identificar as manchas de óleo que estavam aparecendo e onde deveríamos mandar a equipe para conter o óleo na praia, retirar, até porque ele é um produto altamente poluidor e evitar até que os voluntários que fizeram um trabalho excepcional, completamente organizado, a Associação Salve Maracaípe, ela tinha relatório diário do que estava sendo feito. Então, eles fizeram um trabalho excepcional e eles também tinham que ser protegidos para que os voluntários tivessem EPIs necessários, etc. Mas o grupo de avaliação e acompanhamento identifica e estabelece as medidas que devem ser tomadas pelos outros órgãos. o comitê de suporte, tem que ter um gestor no estado que vai ser eleito um estado principal, como o Sérgio, por exemplo, um estado principal para coordenar aquelas ações de contenção e de resposta para os acidentes que estávamos passando. Tem uns dois comentários aqui, que eu vou ler só antes da gente continuar. Acho que o primeiro é da Maria Sofia Ferraz, deve ter sido sua aluna, disse que está com saudade das suas aulas. Um beijo, Carla. Também tem um comentário bem interessante. Eu vou ler o arroba, tá? Mas é Leti Sampaio, não sei qual o seu nome, desculpa, mas vou ficar aqui com Leti Sampaio. Ela disse que acredita que a sensação que a população teve foi que cada estado teve que tomar as poucas medidas que lhe foram possíveis sem ter qualquer tipo de direcionamento, apoio ou gestão a nível nacional. Isso acabou dando uma sensação de completa impotência. diante da tragédia. Um comentário também bem pontual e verdadeiro, né, Índia? Mas foi exatamente isso. Os estados acabaram tomando a rédea da situação para a contenção sem qualquer direcionamento do órgão federal, do grupo de avaliação e acompanhamento e do gestor que era escolhido por eles que geralmente é executado pelo órgão da Marinha, por uma pessoa almirante da Marinha. Então, você veja, depois a gente começou a ter acesso e, inclusive, acesso aos relatórios que foram publicados pela Diretoria dos Portos e Costas, pela Marinha do Brasil. Depois do novembro, a gente começou a ter notícias e visitas desses órgãos competentes aqui no nosso estado para tentar ter um trabalho em conjunto. mas o que aconteceu foi exatamente isso. O estado acabou tomando a rédea da situação até que o grupo de avaliação e acompanhamento com o seu gestor chegasse aqui para a gente ter uma ação mais coordenada nacionalmente, o que aconteceu posteriormente. Inclusive, Vitor, é bom mencionar só uma coisa, desculpa te interromper, que os estados entraram com ações civis públicas contra os órgãos federais, contra a União, contra a IBAMA, contra a Marinha, para que eles conseguissem ter respostas mais rápidas, eficientes. Todos nós sabemos as dificuldades. Numa situação como essa, eu costumo dizer que a gente tem que se unir, trabalhar todos os entes, a população, a associação civil, todo mundo junto para tentar conter e minimizar qualquer tipo de dano. Então, todos nós sabíamos as dificuldades, escassez de recursos. Para você ter uma ideia, acabaram as luvas em Pernambuco. Nós não tínhamos EPI para entregar para o pessoal, então, a situação foi crítica. O Nordeste sofreu muito e esperamos que as manchas não retornem. Temos um navio aqui encalhado em alto mar. Tivemos recentemente essa notícia, se eu não me engano, próximo à Venezuela. Um navio encalhado com risco de derramamento de óleo. Eu não parei ainda para analisar as correntes marítimas, mas é muito possível que as correntes consigam chegar no Brasil. A gente tem que analisar de acordo com as cartas. Então, olha, nós não estamos em uma situação confortável. A Venezuela é um país em crise. Ela tem um bloqueio econômico há anos. Ela faz as exportações de petróleo faz. A que custo, com que controle, nós não sabemos. Não sei se é de forma errada, não sei se é da forma correta, não posso fazer nenhuma ingerência, nenhuma conclusão, porque não tenho conhecimento. Mas o risco não parou. Nós temos que ter fundos de compensação. Nós não temos até agora. O acidente aconteceu, estamos na eminência de novos incidentes e até agora não temos e não fizemos nada. E assim, Ingrid, normalmente os danos ambientais não conhecem fronteiras, né? Que saia fronteiras entre os estados. Então, o papel dos órgãos federais é de vital importância exatamente para uma coordenação e para tentar ao máximo diminuir os impactos do dano que já aconteceu, né? E aí a Marinha, e você falava das ações civis públicas, a Marinha, ela acaba assumindo o papel de coordenação em casos de incidentes com poluição por óleo. Queria que você tentasse talvez explicar um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo agora. Qual que é o papel da Marinha e do Ibama, sobretudo, quando incidentes de óleo acontecem, Ingrid? É de acordo com a lei, com a lei do óleo, com o decreto regulamentador, né? Quando existem incidentes, fatos em alto mar, em águas jurisdicionais brasileiras, os órgãos competentes, obviamente, são a Marinha, que tem competência, a autoridade marítima, que tem competência, inclusive, para autuar em face de autuações ambientais, para ações a normas, e do Ibama. Então, eles possuem competência, enquanto órgão federal, para ações envolvendo águas jurisdicionais brasileiras. É óbvio que a Marinha atua como coordenador por previsão da norma, mas ele terá que ter todas as ações conjuntas com o Ibama, que é o órgão com expertise ambiental. Então, é ele que coordena, mas as normas técnicas, as ambientais, as instruções ambientais, elas devem ser em conjunto com o Ibama, que é o órgão federal. Você tem uma ideia? Quando a gente tem uma embarcação naufragada, é a autoridade marítima que diz, de acordo com uma lei, que tem o condão de dizer se aquela embarcação naufragada, que deixa de ser uma embarcação, deixa de ser uma embarcação, vira uma coisa, um cacho naufragado, ela representa uma ameaça à segurança da navegação, às pessoas e ao meio ambiente. É a marinha que faz essa análise crítica, primeira, antes do Ibama conseguir identificar quais são as reais fontes de poluição. Então, ela é o coordenador por previsão da norma, mas, no que tange ao meio ambiente, deve existir essa atuação coordenada. Sim. E como as manchas chegam ao Estado, a gente lidou com questões afetadas à remoção de resíduos, remoção de resíduos, competência da Prefeitura. Então, a gente teve a necessidade de atuação compartilhada de todos os órgãos. Bom, a gente está diante de um dano ambiental, de proporções quase que continentais, se a gente for considerar o tamanho do Estado brasileiro. Você mesmo já mencionou antes que é inclusive a própria ocorrência de um crime ambiental. Caso tenha, e é exatamente esse o gancho que eu queria fazer, caso de fato se comprove a inércia, a omissão dos órgãos públicos brasileiros, quem pode ser responsabilizado civilmente e em que condições? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente fala sobre responsabilidade civil no âmbito marítimo, a gente tem uma gama de responsabilidades. Primeiro, vamos lá. Se ficar comprovada a inércia a omissão dos órgãos públicos, todos eles podem ser solidariamente responsáveis na medida de sua ação ou omissão. Isso é muito comum. Para você ter uma ideia, todas as ações civis públicas em face de incidentes ambientais envolvem órgãos públicos. Isso é até uma surpresa. geralmente as ações civis públicas são contra o poluidor direto, o navio, o infrator, a pessoa que teve a ação direta. Mas existe o poluidor indireto, aquele que não atuou como o Brasil esperava, deixando que o dano ambiental tomasse uma proporção muito maior. Então, nós temos a União que tinha a obrigação de arcar, de gerenciar e de coordenar. Nós ainda temos a responsabilidade do estado e do município que terão que ser averiguadas. Como o estado e o município tomaram a frente nas ações de prevenção, óbvio que eles agiram muito mais com cautela do que o órgão federal, conforme nós temos conhecimento pelo que foi publicizado. Inclusive, porque grande parte dos inquéritos até hoje, mesmo não sendo, não havendo a previsão legal de sigilo nos inquéritos ambientais, todos eles estão em sigilo porque envolvem assunto internacional. Então, isso também dificulta o conhecimento da sociedade sobre o que está sendo feito e o que pode ser feito. Mas, todos os entes, se ficarem comprovados no inércia, podem ser responsabilizados. E aí, solidariamente, mas desde que haja uma valoração de quanto com base na ausência de ação. A União, porque foi tardia, acionou tardiamente o grupo de avaliação e acompanhamento. Se os estados não tinham plano de área, por exemplo, pode existir também uma responsabilidade do estado, do órgão licenciador, porque não exigia os planos de contenção portuários que deveriam ter sido exigidos e aprovados no procedimento de licença ambiental, entre outros. mas, para o meu ambiente, política nacional do meu ambiente, a gente tem a responsabilidade do poluidor direto e indireto. A responsabilidade, ela é solidária. Se ficar aprovada a omissão, a União e a depender de todos os estados. Mas, isso é um cenário dos possíveis responsáveis. Quando a gente está diante de uma responsabilidade civil por incidente, por acidente, por poluição marítima, a gente vai ter que tentar identificar o navio poluidor e aí nós vamos ter navio e estado de bandeira de navio. Porque as convenções internacionais, elas estabelecem seguros obrigatórios para quem transporta esse tipo de óleo, de material químico poluidor, óleo bruto. então nós teremos que identificar o navio, o país de registro do navio, se o navio estava regular, se não tivesse condições de transportar, nós podemos responsabilizar o estado soberano que concedeu a sua nacionalidade, né? E também temos o país da carga. Isso é muito comum no âmbito marítimo. O dono da carga, a depender da ação, do tipo de contrato, também pode ser responsabilizado. O dono da carga e o país responsável pela carga se possibilitou que existisse aquele transporte e um navio não preparado. Então a gente tem estado por omissão, a gente tem navio, armador, proprietário, estado de bandeira por responsabilização enquanto poluidor direto e até o dono da carga e o país responsável pela carga enquanto poluidor indireto a depender dos medidas de contratos utilizados naquele transporte. Ingrid, só para esclarecer aqui que a gente acabou de ter uma pergunta e também um elogio, então vou aproveitar para ler. A ITS Meia Line diz que está começando o dia bem acompanhada, agradeceu pela excelente live e ela também perguntou se a live ficará gravada porque ela gostaria de passar para a turma dela. A live fica gravada aqui no IGTV, tá? E também a gente coloca até amanhã normalmente a gente coloca no dia seguinte no canal no YouTube do Iberc. Então se você quiser também acompanhar a live, todas as nossas lives estão gravadas e são disponibilizadas tanto no canal do YouTube como também aqui no IGTV ele fica disponível. Então pode ficar despreocupada que você vai conseguir passar para a sua turma e vai ter esse acesso aqui com o material aí da Ingrid. Ingrid, minha próxima pergunta e quem quiser fazer pergunta, comentários, pode tanto fazer aqui nos comentários, tá? Como também tem um quadradinho com uma interrogação no meio. Quem quiser fazer pergunta e deixar a pergunta lá registrada é só fazer a pergunta que daqui a pouco eu vou lá e faço a pergunta para a Ingrid, tá bom? Então fiquem à vontade, a live é feita para vocês, é para dialogar com vocês, né? Então esse é exatamente o nosso objetivo aqui. Mas Ingrid, considerando que o Brasil, você mesmo falou, está no décimo lugar do ranking mundial de produtor de petróleo, a gente deveria, na verdade, possuir mecanismos de compensação ambientais decorrentes dessa atividade. Só que como você vem falando, na verdade o Brasil ele não tem operacionalizado, né? Por assim dizer, esses mecanismos de compensação. A partir desse cenário, né? Um cenário de incertezas, portanto, como que a gente pode tanto instar o Estado brasileiro a realizar esses mecanismos de compensação e quais são as possíveis responsabilidades decorrentes dessa ausência desses mecanismos? Perfeito. Veja só, nós somos o décimo país no mundo que explora petróleos. Olha como isso é muito relevante. Nós não queremos ser um país atingido por danos e derramamento de óleo o tempo inteiro. Nós somos um país continental, né? O Nordeste, ele vive muito do turismo das suas praias. Temos pescadores que vivem disso. O meio ambiente é um direito difuso. Você muito bem mencionou, Vitor, o dano ao meio ambiente não conhece fronteira nem temporal, nem soberana. Um dano, a gente pode estar sofrendo com um derramamento de óleo que aconteceu em alto mar há mais de 200 milhas. Você tem uma ideia? O Brasil, ele aumentou a sua plataforma continental. Nós conseguimos a extensão da nossa plataforma continental que era de 200 milhas passou para 350 milhas. Nós temos uma das maiores costas continentais do mundo. E não temos nem internamente, de acordo com as normas de Hoyle, nem internacionalmente um fundo para compensação. A gente tem que ter uma verba destinada à prevenção e à reparação do meio ambiente por esses acidentes. Porque esse é... nós não podemos cogitar que o meio ambiente ele pode ficar a merced de riscos de poluição. Isso é uma moeda muito cara que a sociedade brasileira não está disposta a pagar. Nós queremos o meio ambiente preservado. E o Brasil, ele não é signatário de duas convenções. A Convenção de Responsabilidade Civil de 1992 e o Fund Convention, o fundo de... a convenção de um fundo de compensação para acidentes envolvendo óleo bruto, óleo cru, de 1992. Então, veja. O que é que essa responsabilidade, a Convenção de Responsabilidade Civil de 1992 estabelece? Estabelece uma obrigatoriedade para todos os navios que transportam óleo possuírem um seguro marítimo. E aqui a responsabilidade civil vai ficar limitada à sua capacidade de transporte. Isso é visto por certa parte da doutrina como equívoco porque a responsabilidade no Brasil é ilimitada. Mas o que a gente tem que entender, como eu mencionei no início do vídeo, é que não importa muito se a nossa responsabilidade civil é ilimitada. O que importa é se a responsabilidade civil é paga. Ela é compensada. Se os reais infratores, se as reais pessoas que trabalham com... se são condenadas e respondem, elas arcam com a responsabilidade ao meio ambiente. O que nós não vemos aqui no Brasil. se a gente parar para fazer uma análise, valia até a pena. Se a gente parar para estudar os grandes desastres e quem pagou pelos grandes desastres, quase ninguém. Quase ninguém recebeu nada. Bruno Adão está aí, Mariana está aí, acidentes com óleo estão aí. E a gente não vê as reais pessoas arcando com os danos ao mesmo ambiente. O assunto fica negligenciado. Tem pessoas que já levam para a forma internacional essas matérias, que é outro risco para o Brasil. Então, a responsabilidade civil ilimitada não quer dizer que a responsabilidade civil é eficiente. No Brasil, a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é ineficiente. Nós não temos a reparação a contento do dano ao meio ambiente, do meio ambiente difuso, direito coletivo, das ações. Nós não temos essa reparação. E a Comissão Internacional trouxe, então, uma segurança maior, que é um seguro que funciona no mundo inteiro, mas para o Brasil não funciona porque nós não somos signatários da Comissão Internacional. Então, veja como é muito mais eficiente nós termos um seguro ambiental para os acidentes com óleo, como acontece nos outros países que são signatários. Então, como nós não somos signatários, porque é limitado, porque existiria uma obrigação do Brasil inclusive arcar com certos valores, porque nós somos um país pequeno, mas somos um país explorador de petróleo. Nós não assinamos essa convenção, não temos a obrigatoriedade de existir a responsabilidade direta do segurador com a limitação da responsabilidade civil e não temos também a assinatura do fundo de compensação Fund Convention de 1992, que é uma norma internacional que estabelece que quando o armador do navio não for identificado, quando o armador do navio não tiver condições de arcar com o dano completo, o fundo pode ser acionado diretamente. Então, se nós tivéssemos assinado o fundo de 1992, tivéssemos contribuído internacionalmente para a manutenção desse fundo, nós poderíamos ter recebido agora toda a indenização para os estados, pescadores, União, custos para a contenção de um fundo internacional. O incidente aconteceu, aconteceu, a poluição é um fato, não vamos negar, não existe como dizer que não sofremos com isso, não estamos sofrendo e não podemos ainda sofrer mais se aparecerem novas manchas de óleo, mas um momento agora de reflexão. O que vamos fazer? Vamos continuar não tendo mecanismos de compensação para os acidentes com óleo, para os incidentes, para as poluições, ou assinarem nos tratados internacionais. Só fazendo um adendo, Vitor, que eu acho que é muito importante para a nossa reflexão, essa conversa da gente é muito informal, a gente está trazendo ideias, se você veja, as convenções internacionais, nenhuma delas mantém a possibilidade de um dano ilimitado, nenhuma delas mais, se a gente parar para analisar, as convenções internacionais trazem isso. Se eu não me engano, a convenção de responsabilidade civil por transporte era a convenção de Montreal, não é? O nome é a convenção de Montreal. Ela foi objeto no STF sobre a sua constitucionalidade, porque ela trazia instrumentos distintos do Código de Defesa do Consumidor. Então, ela teve um voto espetacular no STF sobre a interpretação dessa Constituição, de acordo com o artigo 188 da nossa Constituição Federal, limitou a responsabilidade civil no transporte aéreo, trouxe a segurança para o particular de como ele pode ser ressarcido, de como ele pode procurar um seguro alternativo para os seus danos. Olha, eu estou transportando algo aqui muito custoso, a companhia aérea só vai arcar com mil reais. Então, eu quero fazer um seguro paralelo para os meus danos. A segurança é a pedra de toque da responsabilidade civil, principalmente quando a gente fala de transporte internacional. Então, o transporte aéreo é um exemplo disso. Nós passamos por diversas possibilidades de constitucionalidade, mas passou. E a gente tem que às vezes se perguntar, limitou a responsabilidade? Limitou a responsabilidade, mas trouxe segurança para a sociedade? Trouxe. Eu sei exatamente o direito que incidirá sobre mim. E pode trazer não só segurança, eficiência. porque eu tenho entes privados que arcarão com meu dano como os seguradores. O Brasil tem que pensar em abrir a mente e os olhos para a responsabilidade eficiente e segura. E se isso for preciso, envolver seguros, a gente só pode envolver seguro quando a gente sabe a limitação do dano. A gente não pode ter um seguro para danos incertos. Isso foge o próprio conceito de risco previsto no nosso Código Civil. A gente só pode estabelecer um seguro quando tem o limite da indenização. Então, o Brasil precisa ter essa visão, seja para transporte aéreo, transporte marítimo, responsabilidade civil como um todo. Precisamos identificar o quanto para possibilitar que haja um seguro e aí sim uma responsabilidade civil envolvendo esse ator, Vitor. Ingrid, eu vou ler. Desculpa, só registrar aqui e agradecer aos queridos amigos que se fizeram presentes aqui, a nossa querida conselheira Goretti, o presidente da subsancionada de Caruaru, Fernando Júnior, diversos amigos que passaram aqui, as pessoas que estão deixando comentários para a gente. Esse é um tema que eu me empolgo muito falando, viu, Vitor? Eu acho que é perceptível. É um tema que a gente pode fazer muito. Por isso que nós chamamos. Podemos fazer muito pelo nosso país. A gente pode fazer muito ainda. Exatamente, Ingrid. Eu vou registrar aqui também a presença do querido amigo o professor Daniel Bucar que disse que o assunto é espetacular. A Cíntia Vale que disse que sua fala é perfeita. Mais um comentário aqui da Aline falando que teve um incidente recente também na Pranodestina, só que pouco se fala sobre o assunto, diz caso prepondera. a Karina Cambuí também disse que é uma responsabilidade completamente inexistente. E acho que eu tenho que ler aqui também a palavra do Romualdo Batista também, querido associado do Iberta, que diz que as palavras da Ingrid são música para nossos ouvidos. As soluções estão todas aí expostas, né? Nós temos muitas perguntas aqui, Ingrid, mas eu tenho dois últimos comentários e a gente vai ter no máximo cinco minutos para você responder. Eu vou fazer as duas em combo, tá? A primeira é com relação a convenções internacionais que tratam sobre responsabilidade civil por danos causados por poluição por óleo, se o Brasil está desatualizado ou se o Brasil na verdade é o que precisa para de fato efetivar essas regras constantes na convenção. E a segunda, empresas e pessoas lesadas em virtudes do acidente de óleo, a quem elas podem responsabilizar e eventualmente quem vai ser considerado agressor para fins do pagamento da indenização tanto de empresas privadas e aí o setor do turismo foi fartamente prejudicado entre outros pessoas físicas naturais que porventura tenham sido também prejudicados por causa desse acidente de óleo. Vou correr na resposta. Sobre convenções internacionais de responsabilidade civil, sim, estamos atrasados. precisamos assinar a convenção de responsabilidade civil de 92 e o Fund Convention que é um fundo de compensação também atralada a questão da responsabilidade civil. Então, o Brasil precisa assinar. Nós precisamos entender que o Brasil é uma potência mundial e temos que estar preparados junto com outros países para situações como essa. Então, estamos atrasados, há muito que ser feito, precisamos assinar essas convenções. e sobre a responsabilidade, a gente vai ter, se a gente conseguir identificar o navio, o navio armador, proprietário, seguro daquele navio que é obrigatório ele ter, a depender de como ocorrer a operação, podemos responsabilizar a carga, o país da carga, se tivermos provas de onde o óleo veio e se ficar provada a omissão dos Estados, também podemos ir atrás da União, já que o Plano Nacional de Contingência estabelece que ela arque com os custos e organize toda a operação em parceria com os Estados para aquelas ações. Então, se está aprovada, comprovada a omissão, poderíamos entrar contra a União, mas isso vai depender do julgamento, acredito ainda, das ações civis públicas que já correm, que são em face da União para identificar se é, e já pedem um dano ao meio ambiente pela inércia da União. Então, isso tudo precisará ser provado. Existe uma CPI que está correndo, que é a CPI do óleo, para tentar identificar quem foram os atores e quais, se de fato houve uma omissão e de clientes federativos, já que todos têm a obrigação de atuar em conjunto. E também, ainda há os inquéritos na Marinha e no Ibama correndo de forma sigilosa porque envolve atores internacionais, mesmo não havendo a previsão de sigilo, óbvio que o órgão pode decretar de forma fundamentada quando isso pode facilitar a investigação. E temos que ter certeza antes de identificar ou de publicizar um possível culpado, como foi feito no passado, que de fato há indícios, provas, o nexo causal, evidências que demonstram que aquele é um possível culpado. então temos aí uma gama de responsabilidades no direito marítimo, no direito marítimo ambiental e a necessidade do Brasil se atentar para essas convenções internacionais. Eu acredito, Vitor, que nós somos o país do futuro. Eu sou uma pessoa otimista. Acredito, sim, que somos uma potência mundial. Acredito que temos uma chance de alavancar em todos os nossos mercados internos, mas temos que ter segurança. Temos que ter segurança nas operações que fazemos, senão a gente só vai retroagir em direitos que na nossa Constituição sequer podem permitir esse tipo de retrocesso. Então, muito feliz de estar aqui com você, um professor renomado que se dispôs a conversar comigo sobre um tema tão caro e sensível para todos nós e agradeço a todos que participaram aqui com a gente. Ingrid, vou fazer só a leitura de dois comentários aqui, a gente já se despede. a ITS-MEA, a LINE, diz que a disciplina de direito marítimo deveria ser implementada nas grades curriculares de todas as instituições. Acho que a professora Ingrid concorda com você, a gente comentava muito isso no início da nossa live. E a Lede Sampaio diz que, deixa eu só retomar aqui, como e onde profissionais e estudantes de direito interessados na responsabilidade civil por danos ambientais podem atuar hoje, Ingrid? Sobre os cursos, só fazendo um detalhe, as primeiras instituições de ensino no Brasil, Universidade de Pernambuco, Universidade de São Paulo, traziam o direito marítimo como disciplina obrigatória e ela foi sumindo. Não sei porquê. A disciplina mais antiga do Brasil e não é mais obrigatória nas universidades, precisa ser. 90% das coisas que chegam para a gente chegam por Maviton. Então, a gente precisa entender o nosso mercado. e onde você pode atuar, desde como advogado, eu acredito que a pergunta é, você pode atuar defendendo tanto particular, pescador, empresa, são tantos focos de atuação, desde o particular até os entes públicos são partes em todas essas ações afetas à responsabilidade civil, envolvendo o meu ambiente marítimo. Ingrid, muitíssimo obrigado pelo seu conhecimento, pela sua empolgação, pela sua forma didática de falar. Eu agradeço muitíssimo. Aprendi muito com você essa manhã. Foi uma excelente conversa. Temos vários comentários aqui para comprovar. Infelizmente, como você sabe, a nossa live tem um limite de uma hora. É uma pena. Gostaria de conversar com você muito mais sobre o tema. Mas fica aqui registrado o nosso agradecimento do Iberc. O professor Nelson Rozeval está aqui também te parabenizando. entre vários outros seguidores. Ingrid, você tem um minuto para se despedir da gente. Vitor, muito obrigada. Obrigada ao professor Nelson Rozeval, que é um querido, uma inspiração para todos nós, nosso professor. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Dizer que estou à disposição para tratar sobre o tema. Esse é um tema muito importante. A gente tem que difundir mesmo, aprofundar os nossos estudos. E lembrar, inclusive, a pergunta, uma grande parte dos eventos do Iberc, eu estou com um livrinho lá sobre responsabilidade civil envolvendo o meio ambiente marítimo. Estou com um artigo. Então, acompanhe as nossas lives no Iberc. A gente está sempre com os temas mais atualizados. E agradecer, Vitor, agradecer a você por toda a parceria. Foi um amanhã excelente para mim. Muito obrigada. Um abraço a todos. Eu que agradeço, Ingrid. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Semana que vem eu volto. Mais uma semana para tratar com a professora Joissene Bezerra de Menezes sobre mais um tema envolvendo responsabilidade civil. Então, a gente se vê na próxima quarta-feira, nove horas da manhã. Nosso encontro está marcado. Ingrid, mais uma vez, obrigado. Tenham todos um bom dia e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até mais, pessoal. Tchau,